Nós vamos iniciar, então, com algumas perguntas que restaram da mesa anterior, né, do mesa anterior. E temos os nossos colaboradores da casa, a Elisete. E vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só levantar a mão e chamá-la, que ela tem a bonita e o papel. Vocês podem redigir a pergunta e ela traz até a mesa e nós vamos formular aos nossos colaboradores aqui da mesa. Então, nós vamos começar com o doutor João. Doutor João, no passe feito, na casa espírita, como podemos compreender o mecanismo desta troca de heredia? Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o seguinte, a doutora espírita tem, assim, a quantidade absurda de livros que mostram os mecanismos do passe, dentre os quais eu convido vocês a lerem do André Luiz, o livro Domínios da Mediunidade, não Mecanismos da Mediunidade, que é outra história, Domínios da Mediunidade, onde se fala do passe. Quando se fala das características do pacista, onde se fala de como se deve importar a pessoa que vai receber o passe. Agora, nós devemos saber, como é que eu posso saber o que aconteceu ali? Na maioria das vezes, para a gente, não importa o que aconteceu, o que a espiritualidade fez, isso é uma curiosidade inútil. O que a gente precisa ter é a certeza da presença dos nossos amigos espirituais, a certeza da atuação desses nossos companheiros. E eles vão procurar saber aquilo que é mais importante para a gente. E nós devemos sempre pensar da seguinte maneira, não é aquilo que eu estou pedindo que me será dado, mas que seja feita a Tua vontade ao Pai. E a gente se submete com firmeza, com segurança, e vamos receber o que há de melhor. Dona Mira, recebi a intuição de abrir uma casa espírita, pelo não corresponder à oportunidade. Como ter orientação sobre o assunto? Se está temendo ao fazê-lo, é melhor não abrir. Porque abrir uma casa espírita, muito mais do que coragem, precisa ter dedicação, amor, desprendimento. É uma tarefa que pede. É isto. Porque uma casa espírita precisa de estar preparada para consolar. Agora, está temendo o quê? Se não sabe consolar, se não dedica seu tempo a fazê-lo. Se tem medo, então, eu acho que deve esperar um pouco. Mas, nunca é tarde para começar. Medo não se tem quando se tem amor para fazê-lo. Então, observe, comece. Não precisa abrir uma casa espírita para começar. Comece pelo começo. Se ponto de trabalhar doido, qualquer uma casa que você goste. E você vai ver que não precisa ter medo para abrir uma casa espírita. Eliana, quem fornece energia durante o passe, os espíritos que trabalham junto com os fascistas ou é apenas um fascista? O Dr. João já deu início nessa conversa. Nós temos no plano espiritual aqueles espíritos dedicados a esse trabalho, a esse grupo. Aí é uma conjunção. Os espíritos também manipulam as energias do plano espiritual e do médium. e acabam encaminhando para as necessidades da pessoa que está tomando o passe. Muitas vezes, o passista não está em condições físicas, emocionais, até de dar a melhor energia. E, para isso, o plano espiritual ajuda muito. Porque deles vem sempre a fonte, é a fonte de energia e de amor do Criador. Dom Anílio, por que Chico Xavier não revelou onde Emmanuel o encamou? Porque ele não diria sossego. Vocês imaginam o que os espíritas fariam da vida desse espírito aqui na Terra? Mesmo que ele soubesse, seria uma imprudência do médium revelar isto. Seria um absurdo, porque, mesmo sem ter certeza, eu soube de caravanas que se fizeram para ir apalpando de uma região onde teria ouvido dizer que ele estaria bem encarnado. Então, naturalmente, iam procurar uma criança com esses anos todos, o que estava fazendo, mesmo sem saber se era lá ou não, já estava apalpando, eu ver como estava esse espírito. Então, o médium que se cresce não faz isso. Imagina que Chico iria fazer. Doutor João, um espírito que reencarna com microcefalia pode ser um espírito superior que se ofereceu para renascer, assim para auxiliar aos familiares evoluídos? A microcefalia, ela é uma situação altamente limitante para a manifestação do espírito. O espírito superior, ele pode ter suas dívidas. Nós sabemos, na escala espírita que tem no livro dos espíritos, que tem os espíritos puros, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos que somos nós. Os espíritos bons, eles são sabedoria, mas não sabem tudo. Eles são moralidade, mas ainda têm limites. Mas eles não têm mais essa necessidade de se internar na Terra através de uma situação onde eles não colaborariam de uma forma mais ostensiva. Um espírito de elevada hierarquia, para ele se internar na Terra como reencarnante, ele faz um planejamento muito interessante. Ele trabalharia no plano espiritual? O que ele viria a fazer aqui na Terra? ficando aqui durante alguns anos numa condição de não manifestar e não ajudar? Isso não existe. Se a pessoa se internou nessa condição, num processo de uma prova ou de uma expiação, a gente sabe que é um espírito devedor. Eliana, assim como através da prece fluidificamos a água do Evangelho em casa, podemos também, através da prece, dar paz em casa quando achamos que é necessário? Não seria conveniente. Aqui, por exemplo, num centro espírita, numa casa espírita, a água fluidificada tem todo o preparo do mundo espiritual. a sala preparada, a segurança feita. É só ler realmente os livros de André Luiz que a gente vai percebendo, a cada livro que a gente lê, as situações que são colocadas. em volta desse centro, certamente, tem cordões fluídicos para que esse ambiente esteja resguardado de desequilíbrio, de outras coisas que poderiam ser prejudiciadas. Na casa, na nossa casa, nem sempre nós temos todo esse aparato. Agora, nada impede que um amigo, um familiar, que ele está acompanhado de outra pessoa, que dará sustentação, possa fazê-lo se a pessoa está impossibilitada de sair de casa. Lembre-se, se a pessoa está numa cama, é uma situação, num hospital. Agora, quem pode se locomover, deve ter o esforço de vir até a casa espírita para tomar passe. Dona Nena, a criação de animais para o consumo de carne, leite, de ovos, sem qualquer respeito à vida, e apenas para consumo, em escala industrial, e nós, ao consumirmos estas vidas e seus subprodutos, não nos tornamos quocientes e co-responsáveis? Isto atrapalha ou atrasa a nossa evolução? é uma pergunta que está muito em moda. Vejam, nós somos realmente vampirescos aqui na Terra e nós precisamos já de nos vampirizar de outras que não sejam as criaturas humanas. então estes animais irracionais em sua evolução, eles estão nos servindo para que nós tenhamos a consciência que cada vez menos devemos vampirizar uns aos outros. E isto nós fazemos em todos os sentidos. Vampirizamos as criaturas no afeto, no dinheiro, nas condições emocionais. Então, normalmente, nós imaginando que não comer ovos ou frangos ou animais assim, vamos crescer. Mas, muitas vezes, ainda é um mal menor. Porque somos ainda criaturas que necessitamos de estarmos aqui na Terra automaticamente usufruindo de todos estes animais, objetos, sentimentos, condições uns dos outros. É por isso que o elitão acha que vivendo sozinho ele poderia não se macular destas fraquezas todas do ser humano. Mas, a tentação está em viver em sociedade fazer o que então? Tomar cuidado para não exagerarmos em nossos defeitos e não burilarmos as nossas virtudes. E isso é importante. As pessoas imaginam que até no sentido de caridade, por exemplo, aquele que mais dá objetos materiais, ele é melhor. que nem sempre ele dá coisa material, mas às vezes numa frase, numa hora de vigilância, ele perde quase tudo aquilo que normalmente ele imagina ter conseguido. Então, às vezes, numa invigilância nossa, deixamos de comer um ovo, um pedaço de frango, mas damos uma mordida neste, desfaltamos o bolso do outro, agredimos olhando, cubiçando o marido da vizinha ou o marido cubiçando a mulher, isso é muito pior. Então, o mundo precisa de moralização e de conhecimento, mas que nós todos ainda somos vampiros nos outros somos. Doutor João, gostaria de saber como trabalhar com as energias sexuais sem menosprezá-las. O instinto, ele é composto de quatro partes, a fome, o sono, o sexo e a agressividade. É uma estrutura colocada por Deus na nossa criação e ela se desenvolve nos reinos, floresce no reino animal e se expande no reino ominal. Se é que é nosso para o xalau que é. mas no homem o instinto vem para ser educado nos seus quatro campos e no campo sexual é uma energia de alta potencialidade criativa e não simplesmente reprodutiva. Toda arte, toda doação, toda construção, toda evolução da humanidade deve-se ao instinto sexual, que é o instinto produtivo. Nós vamos encontrar em várias situações de Emmanuel e André Luiz o que se fala a respeito do instinto sexual. É algo engrandecedor, mas o homem, como dizia Dona Nena, ainda é uma situação vampiresca, porque é altamente egoísta, ele não consegue observar o outro e ele objetiva fundamentalmente e corre atrás do seu próprio prazer. Mas como educar essa energia sexual? Fazendo uma frase lapidar fundamental, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você respeitar os outros, é uma coisa fantástica. E eu aconselho que as pessoas lerem uma mensagem de Emmanuel que se encontra num livro chamado Respostas de Ouro, o livro de Ouro de Emmanuel, tem aqui na casa, que se chama Lesões Afetivas. Vamos aprender muito com aquela mensagem nesse sentido. E saber que respeitando as pessoas, nós respeitamos a nós mesmos e consequentemente evoluímos. Liliana, eu trabalho há muitos anos na minha profissão, estudo e procuro melhorar nela a cada dia. Como isso me ajuda a evoluir como espírito? Quer dizer, estou evoluindo como profissional, mas estou evoluindo como espírito? às vezes essa dúvida ela vai ser uma mola propulsora para a pessoa poder refletir sobre a sua vida, analisá-la e ver se está faltando alguma coisa. Nós podemos estar evoluindo em qualquer situação, até dormindo, porque o nosso espírito tem uma semelhabilidade para frequentar cursos, para trabalhar quando nós temos condições. O fato da gente querer evoluir, isso já é uma grande coisa, porque a cada dia nós vamos prestar atenção nos nossos pensamentos, procurando evitar aqueles que não sejam mais adequados para nós nós que temos que temos já essa consciência, prestar atenção nas nossas atitudes, quando nós somos infelizes e muitas vezes não somos, corrigir aquilo que foi feito, pedir desculpa, seja o que for. Então, tanto na profissão, quanto no estudo, agindo com respeito, agindo de uma forma cristã, com educação, com gentileza, sendo generoso, nós estaremos evoluindo. Jesus, a recomendação máxima é que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, ou melhor ainda, que fizéssemos pelo nosso próximo aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Então, em qualquer situação, quando esse mandamento maior for respeitado, a evolução se faz. Dona Nena, como a doutrina espírita trata os travestis, observamos muito preconceito, inclusive na casa espírita. Como tratá-los? Como orientar as pessoas para que administrem seus preconceitos? Nem que seja que caridade é o próximo. Nós falamos sobre caridade há pouco. Veja, preconceito existe hoje mesmo. Estava comentando com a nossa amiga de manhã e eu vi o preconceito de uma pessoa insultando a outra e ele exatamente se para atingir ele usou o preconceito de ser de um partido político do outro chamando-a de grossa de tudo e aí ele disse você vai votar mesmo no fulano porque você é uma oportunista uma grossa eu disse meu Deus veja que preconceito ele quis ofender a mulher e usou do preconceito que ele acha que o outro é melhor ou pior do que ele ninguém é pode se colocar como melhor é problema de respeito como nós dissemos você sendo respeitado e se fazendo respeitar pode entrar em qualquer lugar agora você também tem que se fazer respeitado isso é um problema para não usar o outro tem preconceito e eu não tenho agora vocês tem que me colir então é realmente aquilo vocês façam o que eu quero que vocês façam agora eu não faço o que vocês querem que eu não quero é interessante isso do preconceito porque nós observamos por exemplo hoje é uma questão de cultura se nós estudarmos a história antiga nós vemos que isso não é nada novo na Grécia isso era estipulado por leis era normal o homossexualismo então não é novo agora havia respeito naquele país com isso então é um problema de respeito agora é preciso ter respeito nas duas partes hoje por exemplo eu observava isso numa lição era o supermercado a pessoa não teve respeito ultrapassou os direitos dela o outro ofendeu não teve respeito e os outros terceiros dizem você vai votar em fulano porque você é uma grossa vocês observaram que absurdo ao ofender ele ofendeu o outro então muitas vezes é exatamente não é que você vai ser ofendido porque a casa espírita não deve ser ofendido e nem desrespeitado e nem ter preconceito com ninguém mas você entrar em qualquer lugar casa espírita igreja evangélica católica numa autarquia no emprego na profissão você vai normalmente respeitar então você perguntar a casa espírita você vai trabalhar também travestido ou vai obedecer as leis dessa emprego onde você está então é exatamente isso por exemplo é maravilhoso nós só descobrimos na nossa livraria que é espírita que havia um homossexual trabalhando depois de quase 15 ou 20 anos que ele depois que veio ali do casamento ele repartiu convite aos companheiros e disse olha eu não quero presente mas vou casar-me agora com um companheiro de muitos anos mas excelente trabalhador digno realmente muito mais que às vezes do que não é e nunca foi trabalhar travestido nem pintado nem nada os companheiros então passaram a respeitar muito mais quanto souberam pelo valor que ele tem então não é a casa espírita só é em qualquer lugar esse empregado é empregado de uma nossa livraria espírita e eu posso dizer a você que até hoje ele vê o melhor exemplo que muitos que não são um mito não é então agora ele também soube respeitar o emprego que ele tem doutor João estou cada vez mais convicto de que guerra da luta existem desde o início do mundo e os indícios atuais são muito preocupantes pois o conflito pode exterminar parte do planeta quando vai começar a mudança para o mundo de regeneração conforme ensina a doutrina espírita tem a Ana Ana já falou várias vezes aqui que é um termo que ela usou para nós o mundo de regeneração ele tem mil anos para se instalar nós estamos nos primeiros anos e nós queremos o planeta de regeneração instalado nós queremos tudo para ontem a coisa é devagar e nós devemos começar a mudar o mundo mudando nós mesmos então a Ana Ana dizia que uma pessoa brigou com a outra no supermercado mostrando um estinto agressivo deseducado o homem ainda não educou o que fazer que faz com as mãos ele não educou muito menos as suas próprias emoções e muito menos ainda o seu pensar as guerras são os duelos de povos como a gente encontra no evangelho segundo o espiritismo agora o duelo entre as pessoas acontece a todo instante como é que eu vou ficar chocado porque os povos estão se duelando agora a afirmativa que você usou falando que guerra da louco e como é uma indústria riquíssima e isso a gente vê em todo canto tanto que nós vemos políticos defendendo a indústria das armas se não tivesse as armas não tinha isso o homem pegava um pedaço de pau e saia correndo atrás do outro então o que que acontece é assim a agressividade está no homem nós lemos também o evangelho a respeito do escândalo o escândalo ainda vai continuar acontecendo porque que a gente se choca com o escândalo é natural do povo da humanidade terrena que se reaja desse jeito nós devemos fazer muita prece muita preocupação mas não com os outros uma preocupação fundamentalmente em mudar o nosso comportamento agressivo e vampirismo Eliano muitos brasileiros jovens sonham em mudar o Brasil em busca de melhores condições de vida em países melhores estruturados geralmente em busca de sonhos de consumo isso é errado devemos permanecer no país em que nascemos e lutar para que ele seja melhor parece que o final da pergunta já está a resposta vamos levar em consideração se a pessoa reencarnou aqui no Brasil é porque sem dúvida nenhuma deve ter um trabalho uma renovação aqui óbvio que a pessoa tem a liberdade é que nós não usamos nenhum conceito de certo ou errado mas se a pessoa tem livre abrigo de mudar para outro país porque lá tem emprego porque lá tem uma condição de vida melhor porque tem segurança a saúde é melhor ela está em busca daquilo que é melhor para ela agora o nosso país precisa também dessa construção esses países mais adiantados no passado foram mais a nós e quem que mudou certamente os próprios habitantes aqueles que nasceram ali por que não fazer isso aqui virar as costas e falando aqui não tem jeito aqui só tem roubadeira aqui só tem coisa errada não tem emprego só colocando uma listagem de coisas negativas o país continuará assim muito tempo é necessária a nossa coragem a nossa doação para que a gente possa através dessa renovação individual mudar a face do do país um psicanalista nós ouvimos uma resposta dele em questões do que está ocorrendo da falta de caráter e ele deu o exemplo que a corrupção ela é se espeita e ele deu uma série de exemplos então será que nós somos tão honestos assim será que a gente não passa os pontos que nós tiramos ganhamos lá do 10 ganhamos não né na verdade é uma perda mas assim cometemos uma infração pegamos já estamos com excesso de pontos e passamos para um familiar para um amigo isso é certo isso é honesto nós infligimos as leis o tempo todo então nós não temos a capacidade de apontar o dedo para ninguém a partir do momento que cada um de nós melhorar nesse sentido e não precisar mais dessas leis tão verenas tantas multas quando nós passarmos a sermos mais civilizados o planeta realmente vai melhorar para poder dar abrigo trabalho e tudo que o brasileiro precisa dona Nina não é indicado para um médium cumprimente seus colegas com abraços ou beijos com seus colegas antes do início do trabalho medílmico se sim por que é verdade que o médium tem uma sensibilidade maior ao toque na cabeça há médiums que não sentem essa sensibilidade assim maior na cabeça não queixam mas vamos falar por exemplo do beijo eu não vejo inconveniente porque por exemplo a nossa cultura é do beijinho não é nem dois é três agora depende do beijo você que vai atacar não é antes porque a pessoa beijar apitar e atacar como as vezes você observa aí é diferente porque pode que quem esteja dando beijo não pense mas quem recebe pensa então você imagina os dois meses vão para o trabalho um homem e uma mulher um abraço apertado como disse o doutor João em sexo ninguém pode por defeito e vai um beijo e um abraço e ele já vai às vezes alterado no trabalho não é então não é conveniente por isso que nós dissemos abejos e beijos abraços e abraços realmente eu como médium não gosto que me façam isso antes no trabalho essa sensibilidade médica na cabeça um dia eu comentei com o Chico também eu tenho horror se estiver concentrada que me toquem na raiz do cabelo até tomando passe eu desconcentro eu tenho um choque elétrico e o Chico comentou eu também sinto isso não aguento estando incorporada que toquem na cabeça no meu cérebro e é um dos motivos dele ter coberto a cabeça sempre com boi com peruca era isso ele tinha horror quando alguém ia beijá-lo na cabeça ou a palpa ele diz que sentia como uma corrente no corpo todo claro médium bom como ele era a sensação de quem fazia ele recebia então é verdade vamos evitar esses atracos doutor joão as religiões em nosso em nosso país que são lindas cumprem o seu papel social na atenção educacional e material dessa grande população desassistida que temos nós vamos falar da seguinte maneira também eu já executo o espiritismo lá se encontra o objetivo das religiões é melhorar o homem e complementa a religião que não melhora o homem não cumpre o seu papel e mais ainda toda a árvore que o meu pai não plantou será arrancada isso define tudo o grande problema das religiões é que elas são ainda citaristas ainda a gente ouve toda hora a pergunta qual é a melhor religião a gente vai ficar com a resposta do Chico a tua desde que você siga a orientação da tua religião de forma racional quantas das religiões que a gente ouve que só eles serão salvos e que os outros nada aprestam eles conhecem a religião dos outros não eles sabem do comportamento da outra pessoa não mas Jesus falou que nenhuma das ovelhas que o pai confiou será perdida o grande problema das religiões é que elas foram até hoje dominadoras e as religiões precisam ser libertadoras proporcionando ao homem a capacidade de pensar de engrandecer se não agir colecionando virtudes para consigo mesmo porque também é o Evangelho a primeira responsabilidade moral nossa é para conosco depois para com os outros então repito nós temos que engrandecer a nós e depois se preocupar com os outros eu gostaria de lembrar por exemplo uma cena que vim na televisão o acusado preso levando um terço na mão meu Deus do céu a vida toda talvez ele me tenha pegado um terço e se pergunta todos estes que estão sendo denunciados por corrupção todos têm religião todos se declararam religiosos todos eles e falando em Deus então realmente é dizer religião é o religioso que é o papel nós vemos às vezes a pessoa falando de religião assim descaradamente e falando em Deus sem pensar que às vezes na porta da passagem um é católico outro evangélico outro todos eles todos foram ninguém disse que era ateu será que usa como passaporte a religião é porque muitas vezes se usa como passaporte a religião se Deus quiser vai com Deus Deus que parte o seu santo nome em vão Eliana qual a diferença entre meditação e prece a meditação pelo menos num conceito mais místico é que a pessoa fique com a mente livre que vá saindo todos os pensamentos e fique de tal forma neutra para que possa haver uma consciência maior nós espíritas eu não sei aí os colegas vocês que frequentam e parece uma meditação mais ativa porque nós direcionamos o nosso pensamento para as necessidades nossas familiares pessoas doentes até do planeta ao sistema político a quem está desempregado então realmente é a prece você tem um pensamento um agradecimento ou um pedido a se fazer ela tem o raciocínio tem uma linha e a meditação pelo que a gente ouve falar até realmente fica meio que num urbano sem direcionar o pensamento lógico a nada se a mediunidade é um fenômeno comum a maioria das religiões por que a espiritualidade superior não esclarece orienta os outros povos quanto a mensagem do Cristo talvez tenha orientado muito é que nós deturbamos muitas vezes as orientações a bel prazer então todo desde o passado os filósofos se nós vamos estudar nós vemos mensagens maravilhosas mas a religião estruturada muitas vezes de acordo com as suas necessidades deturpou essa mensagem então isso é que é importante observarmos a essência da coisa e não aquilo que nós queremos fazer porque o nosso íntimo ou as nossas necessidades são maiores então muitas vezes o conceito religioso é interpretado em muitas religiões de diferente maneira nós observamos o mesmo item do teclamento é diferente a maneira da explicação por que? muitas vezes convinha aos sacerdotes aos pastores ou aos espíritas não vamos deixar de fora porque muitas vezes hoje nós vemos que o próprio conceito espírita realmente é codificado por Kardec é deturpado então é importante realmente observar isto como quando foi deturpado se nós observarmos que depois que Jesus morreu quem ficou falando sobre os ensinamentos que ele tinha ouvido eram os apóstolos ficaram fora muito tempo cada um tinha uma interpretação se nós estudarmos o evangelho veremos depois mais tarde quando veio o catolicismo para reunir esses ensinamentos porque era muito importante na política que se reunisse dentro de uma religião então se deturpou muito mais e assim por diante então é muito importante saber estudar e saber analisar doutor João ao encontrar algumas pessoas sinto um arrepio na cabeça muito grande como identificar se essa é uma energia como o meu e como eu traz que exala se for o meu então é assim eu vou citar um filósofo materialista que é Sartre Sartre diz assim ninguém faz mal para a gente nós aqui transformamos dentro de nós aquilo que fizeram como mal se alguém me agride se alguém verbalmente em pensamento através de uma atitude mesmo velada eu posso receber aquilo ali como uma ofensa como uma agressão ou não o passe eu posso rejeitar por que eu não consigo rejeitar uma energia negativa que se direciona na minha pessoa se você tem essa sensibilidade de captação da energia alheia você tem que ser um observador maior do comportamento daquela pessoa mas seja lá como for eu quero saber da seguinte maneira pense o que eu posso doar e não simplesmente o que eu posso receber e utilizar no sentido benéfico será que aquela pessoa está necessitada e faça uma boa vibração para ela você não será atingido com certeza se o seu coração estiver em outro padrão sintômico mais elevado que eu digo Eliana pode uma pessoa trabalhar mediunicamente sem ser em um centro espírita eu não posso falar de outro trabalho que não seja uma casa espírita porque não conhecemos o suficiente a casa espírita mediunidade ela foi dada esse nome no espiritismo e tem Kardec que se dedicou a escrever o livro dos médiums que tem ali todos os tipos de manifestação que as pessoas podem ser dotadas ou apresentarem normalmente o tema mediunidade está ligado com o centro espírita eu não sei que sim que se gostaria talvez de falar pode você naturalmente às vezes até se defronta com uma necessidade urgente de fazer agora o exercício é importante que se faça com companheiros até para análise quando nós falarmos por exemplo do estudo doutrinário religioso se você não faz numa casa espírita onde tem vários companheiros 10, 12 para analisar sua comunicação ou aquilo que você diz que vê ou que sente você pode ser libriada por aquele espírito que muitas vezes vai procurar isso se chama obsessão você pode ficar obsediada pode por que? porque você não tem exatamente essa cobertura para o trabalho medíocre que é muito importante mas eventualmente uma coisa que aconteça e você se defronta com o problema mas precisa tomar cuidado ah porque aquele médium me falou que viu com meu filho um espírito por isso é que ele não dorme ah aquele médium me falou tem médiums assim falantes vão encontrando com a pessoa numa fila de ônibus já passa o recado mediúnico vai em outro lugar fala que sonhou isso são médiums realmente não em trabalho espírita mas médiums assim divulgando mal um trabalho que deve ser feito bem feito com cobertura numa casa espírita não ouça nós ouvimos muito mas dona essa pessoa perca mais sono ainda então isso é um mal terrível dos médiums sem um trabalho educativo porque a médium se educa são médiums deseducados para não dizer outro nome que ofenderia deseducados eu diria não aceite recado de médium deseducado a cidade de São Paulo é conhecida como uma cidade que trabalha muito e não para parece que isso se aplica na caridade com os mendigos de rua está correta essa ação? olha só tudo que você fizer com uma intenção com uma situação estruturada contínua não comece coisas que você não possa dar continuidade então monte alguma coisa sem orgulho se você consegue ajudar uma pessoa você já fez muito mas a sensação nossa é que se a gente não ajudar um monte a gente não está fazendo caridade resolva seus problemas de caridade dentro de casa São Paulo é uma cidade grande em seus números em todos os sentidos e também grande nas suas necessidades múltiplas há muita gente com necessidades de ensino há muita gente com necessidade de mobilidade há muita gente com necessidade de ser ouvida então assim São Paulo eu digo que é uma cidade extremamente acolhedora ainda que digam o contrário mas eu falo também que aqui tem de tudo tem o bom e tem o negativo você encontra facilidades e dificuldades então é muito certo e cada vez mais que as pessoas se interessem em auxiliar os outros mas não seja você uma pessoa que viva a necessidade de fazer algo grande faça aquilo que suas mãos e seus pés e seu bolso tenham possibilidade para fazer a última pergunta agora para uma mena li um livro que diz que o Chico Xavier contou que Jesus em reunião com outros representantes de outros planetas pediu um prazo de 60 anos após o homem descer na lua em 1969 para que a terra não fosse dizimada caso a mesma não tivesse uma terceira guerra mundial isso é verdade? eu não ouvi pode que ele tenha falado alguma outra pessoa agora que naturalmente Jesus deve ter ficado preocupado porque a história o mundo está muito louco estamos todos desadorados e preocupados com uma guerra nuclear porque a criatura se atentou muito no terreno da tecnologia como disse o doutor João dos armamentos um pouco de moral então quando pode que risco de ter pessoas desequilibradas com essas armas na mão claro que nós corremos do risco do mundo estar naturalmente orando para que isso não aconteça olha se nós aqui na terra estamos mais preocupados e pedimos a Deus que não aconteça essa catástrofe na mão de dois desatenados Jesus não estaria então precisamente diga que Chico Xavier falou dizemos nós agora é hora de nós não brigarmos por causas tão frutas o mundo está realmente muito mas muito desativado dos bons princípios morais ele é só na base das coisas materiais a gente observa que realmente aqueles planos de evolução na conquista do espírito está deixando a desejar entre todos então é natural que Jesus e todos os dirigentes vocês acham que os espíritos não estariam preocupados agora com esses noticiários do jornal ameaçando jogando mísseis um ameaçando a bomba que este tem e o outro tem estamos todos e devemos orar não brigar até eu acho que até isto daqui eles estão servindo para que os homens se acalmem de tanto desespero e ambição porque nós estamos na mão de pessoas alteradas e nós vemos que realmente é um desequilíbrio total como nós dissemos naquela coisa que tinha a ver um problema que surgiu no supermercado a trazer um político a baila que tem a ver um político para oferir a pessoa você é nossa mesmo você vai votar em tal partido as pessoas estão sem consciência do que se diz e dos que se faz então os espíritos devem estar muito preocupados com o músculo eu acho que cada um de nós espíritas não pode perder tempo falando bobagem fazendo até da caridade um estandarte o nosso estandarte é evangelho cultura consolo educação o espírita tem que levantar esse estandarte é importante isso porque nós todos estamos correndo risco e perdendo tempo nos agredindo pela internet falando bobagem ofendendo brigando por políticos corruptos brigando por religião brigando por poder por dinheiro o espírita está perdendo tempo muito tempo se falou agora em São Paulo o espírita tem que dar a bandeira do espiritismo Jesus em Kardec numa cidade como São Paulo que foi realmente traz seu nome por esse apóstolo maravilhoso é hora de falarmos escrevermos fazermos muito dentro da educação educação é só o que reprime como disse o doutor João esses sentimentos nossos como sexo como esse egoísmo tremendo só educação educação religiosa ninguém melhor que o espiritismo faz isso agora muito espírita está perdendo tempo nem conhece a doutrina nem é capaz de falar por ela mas é hora nós estamos em São Paulo e hoje se vê pena pelo celular todo mundo tem ora não vamos perder tempo com coisas inúteis os anos que tivermos que viver que levantemos a bandeira do evangelho principalmente em São Paulo Mestre amado nós te rogamos Senhor por toda humanidade para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas Senhor porque os homens ainda andam como mendigos de amor buscando as coisas materiais muitas vezes este amor que não leva a um futuro melhor Senhor Jesus se desperta em nossas almas este sentido de amar desejando cada vez mais o bem dos outros Senhor e Mestre ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita possamos honrá-la de maneira melhor amando o nosso semelhante estraecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna possamos sentir a grandeza de teu amor Mestre amado ser conosco neste aprendizado maior amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migalhas de teu amor ser conosco Mestre hoje amores Amém